O que é isso? 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 Romano, ele é o homem da minha vida. Romano... Romano, por favor, filho, não faça essa viagem. Mãe, tenho medo de morrer sem ter você ao meu lado. Não diga isso, mamãe. Não sei porquê, mas há alguns dias eu tenho me lembrado de tudo o que aconteceu quando seu pai morreu. Chega de se torturar, mãe. Jamais imaginei que seu pai fosse capaz de me enganar como fez. Leopoldo tinha uma vida dupla. Teve duas filhas com aquela mulherzinha. A tal Bernarda. As malditas te roubaram, te despojaram. Eu juro que em breve as filhas da Bernarda vão pagar por todo o mal que te causaram. Eu juro. Eu juro. Mas eu vou sentir saudade demais. Ainda mais agora que o seu Adriano também está fora. Espera aí, Simone. Simone, meu irmão Adriano vai voltar em pouco tempo, tá? E eu vou vir aqui alguns fins de semana, eu juro. Eu já vou porque eu não quero chegar tarde à cidade. Não quero chegar de noite, não é? Perfeito. Oh, filho, que Deus o acompanhe e ilumine seu caminho. Qualquer coisa que precisar, não se esqueça de ligar. Pode deixar, papai. Meu filho, se cuida direito, Álvaro. Deixe comigo, Simone, claro que sim. Eu te amo, meu filho. Cuidado. Eu amo vocês. Com favor, Álvaro. Cuidado, hein? Se cuida, menino. Ai, irmã, você é muito mais bonita do que eu, muito mais. Não, não é verdade. Eu não tenho a menor graça. Ah, deixa de ser bobo. Você e eu não nos parecemos em nada, mesmo sendo irmãs. Olha, tá vendo? Em nada. Ai, Carlota, tem muitos irmãos que não se parecem. Como também tem pessoas que são iguaizinhas e não são da mesma família. É verdade. A propósito, amanhã vai passar na TV a final do concurso de sósias, sabia? Eu não vou perder por nada no mundo. Eu também. Eu adoro. Já imaginou ser sósia de uma artista famosa? Com quem sou parecida? Tia, adivinha quem vai chegar amanhã? Bom, pela sua cara de felicidade, deve ser o namorado que você arranjou. Estão namorando. Minha mãe não pode saber, tia, por favor. Muito menos que eu saia escondida com ele. Querida, não se preocupe. Você sabe que conta comigo. Eu faria qualquer coisa para ver vocês duas felizes. Qualquer coisa, meus amores. Ai, minha tia querida, eu te adoro. Essa é a única tia linda que maravilha. Ai, meu amor, meu amor. Ai, tia. Lindas. A cantina tem o horário certo para o café da manhã, almoço e jantar. Tá certo. Se for rápido, ainda pode jantar. É, eu tô com fome. Mas gostaria de guardar a minha bagagem e ligar pra casa. O seu quarto fica por ali. Ah, por ali. Fique à vontade, doutor. Sinta-se em casa e seja bem-vindo à cidade. Obrigado. Com licença, eu posso sentar aqui? Pode, claro. Obrigado. Prazer. Como está? Álvaro Ibanes. Daniel, me diz Álvaro. Está de passagem? Não, não, eu estou chegando da capital, vem fazer minha residência, sou médico. Teresa, onde a mamãe deixou a chave do carro? Não sei, ela sempre deixa por aqui. Hoje à noite é o final do concurso de sósias. Ah, e você acha que eu esqueci? Até mandei a minha foto, mas não fiquei entre as finalistas. Ah, você também não tem jeito, né? Escreveu que parecia uma atriz de cinema. É se eu sou igualzinha ou não sou. Olha, eu acho que essa história de sósias é pura lorota. Até parece que uma pessoa comum do povo pode ser igualzinha a uma artista famosa. É mesmo, Teresa, pode ser. Por que não? Olha aqui, aqui estão as chaves. Vê se tira logo o carro antes que briguem com você. Corre! O que foi? Por que estacionou? Você disse que ia me dar carona até o hospital? Eu não vou demorar, só vou entregar esse papel. É o meu primeiro dia, eu não posso me atrasar. Calma, eu não vou demorar. Ah, espera aí, é um portal de garagem, não pode estacionar aqui. Eu sei, mas não tem onde estacionar, o que quer que eu faça. Eu não demoro. Espera aí, Daniel, me dá a chave. Daniel, me dá essa chave, pelo menos. Moço, o que está pensando? Será que o senhor não viu que isso aqui é uma garagem? Vai tirando o seu carro, por favor. Me desculpe, mas eu não posso. Não, não, vai tirando o seu carro, eu chamo um guarda. Não tem respeito pela propriedade alheia, hein? Claro, aposto que o senhor nem é daqui. Dá pra notar pela sua atitude prepotente. Tire o seu carro, logo, eu estou mandando. Nossa, esse carro não é meu, eu não tenho a chave, é do meu amigo. Ele já deve estar chegando por aí. Olha aqui, não me interessa nem um pouco, seu amigo. Minha mãe está com pressa pra sair. Por que estacionou no portão da garagem da nossa casa? Tire o seu carro, empurre. Faça alguma coisa, eu vou chamar a polícia, vai. Anda, anda logo. A moça ficou muito angada e com toda a razão da diaposco. Desculpe. Seu prepotente cínico. Faltando uma balada. Aquela menina que reclamou era muito bonita. Bastinho gênio. Viu? Você a conhece? Não, eu não conheço. Gostou. Ah, deixa disso, dirige aí, não quero chegar atrasado. Eu vi como é que você olhava. Isso é parecida, eu não gosto. Gostou? Claro que sim. Olha só a carinha dele de felicidade. Está cheio de vontade. E aí, não vai perguntar como foi meu primeiro dia de trabalho no hospital? Ah, é, desculpe. E aí, como é que foi? Muito bom. Muito trabalho. Mas por que você está tão pensativo essa noite? Não é nada, não. Eu tive um contratempo no cartório. Não suporto ver gente gananciosa se aproveitando da necessidade dos outros. E você? O que? Não está se torturando com a lembrança da menina brigona, está? Realmente, eu estava pensando um pouco nela. Ah, então ela te impressionou. É, na verdade sim, mas tem alguma coisa nela que eu gostei muito, é sério. Deve ter sido a maneira que brigou com você, porque foi a única coisa que fiz. Você gosta de sofrer, Alva. Não, não é isso. Eu não sei explicar direito. Mas eu sei. Quer que eu explique? Explica. E isso que você sente e não sabe explicar com palavras, é porque sente aqui, no coração, que se chama... Ai, amor à primeira vista. Eu estou apaixonado. Que emoção, vai começar o concurso de sósias. Eu ainda acho que isso é uma lorota. Claro que não, Tereza, eu já disse que é sério. Deixa eu ouvir. E se pareça com um amigo, ligue para nós, para fazermos uma reportagem com essa pessoa. O importante é que essa pessoa idêntica ou parecida com você não seja nem seu irmão gêmeo, nem seu sobrinho, nem seu neto. O fabuloso é justamente que você e essa pessoa não sejam... E se existisse outra pessoa, igualzinha a mim? Ah, por favor, Carlota. Seria um absurdo, filha. O cúmulo, diria eu. Duvido que exista outra pessoa tão insignificante com você. Era justo na hora. O que foi, gente? Não tem ninguém que se pareça tanto com alguém. Isso é impossível. Contou. Ih, olha. Não podem ser parentes. Trabalho. Não podem ser parentes. Onde vai eu? Não tem ninguém. Ah, mas pela face. É o meu nome. Não tem ninguém. Não vai acontecer. Me. Não tem ninguém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto